Fala aí pessoal, beleza? Eu sou o Rádio, sejam bem-vindos aqui de volta a mais um vídeo. Hoje nós vamos fazer um vídeo aqui um pouquinho diferente que eu fiz um tempo atrás, que foi ranqueando os chefes de Dark Souls. Hoje eu decidi fazer um vídeo ranqueando os jogos Souls-like, né? Então a gente vai falar um pouquinho dos jogos estilo Souls aqui, quais eu acho que são bons, quais eu acho que são medianos e quais eu acho que são mais fracos. Decidi fazer esse tipo de vídeo porque eu não sei se dá pra perceber aqui no fundo, tá ficando vazia aqui as coisas porque eu tô me mudando, né? Então eu tô fazendo esse vídeo aqui que ele é um pouco mais tranquilo pra eu formular e editar, né? Pelo menos eu acho. E aí pra eu poder me adiantar nas coisas da mudança aqui. Enfim, nós vamos falar hoje sobre esses jogos, né? E uma das coisas que eu estou muito ansioso pra me mudar porque, olha, são duas e dez da manhã que eu tô gravando esse vídeo e talvez vare o som de um bar aqui que fica tocando música alta em pleno domingo de madrugada. Então é isso, domingo pra segunda, tá? Então, né, eu tô... não vejo a hora de ter paz e silêncio pra gravar as bagaça. Então vamos lá, né? Vamos ranquear aqui. Lembrando, né, que isso aqui é um tipo de coisa muito pessoal. Então pode ser que os jogos aqui que eu estou ranqueando pra você seja diferente, tá? Mas eu vou dar minha opinião aqui sobre esses joguinhos, tá? Então vamos lá. Eu não coloquei nenhum jogo Dark Souls aqui ou Sekiro porque... Nem Bloodborne porque são da mesma empresa. Então não deixe de não colocar eles aqui. Vou colocar só apenas jogos que não tem nada a ver com a From Software, tá? Primeiro aqui temos logo o Cold Vane. Um pouco complicado de decidir, né? Lembrando que é do melhor pro pior, né? Essa é a melhor ideia ou pior, tá? Cold Vane é um anime que... Um jogo, né, baseado em anime estilo Souls que eu esperava um pouco mais. Ele é um jogo que não me interessou tanto os mapas do jogo, né? Alguns chefes são interessantes. Mas, em geral, ele é um jogo bem mediano, tá? Então eu vou colocar ele aqui no C. Ele tá entre mediano e meio pra baixo, assim. Não foi o que eu esperava. Eu esperava um joguinho um pouco melhor. Então ele vai ficar aqui nesta categoria. Em seguida temos Hollow Knight. Eu nem ia, né, colocar Hollow Knight aqui porque... Hollow Knight é um jogo que... Eu vejo muita gente colocar como Souls-like. Mas eu vejo ele como elementos de Souls, né? Porque, assim, ele é Metroidvania, mas tem aquele elemento, assim... Você falece, né? Os inimigos voltam e você tem que pegar meio que sua alminha ali que fica ali. Você tem que pegar de volta, né? Então tem esse elemento, mas... Não tem barra de estamina, essas coisas. Mas eu coloquei aqui, tá? E Hollow Knight, né? Não como um Souls, mas como um Metroidvania, ele é um jogo completo no geral. É um ótimo jogo. Então, cara, eu não posso dar menos que S, né? Pro Hollow Knight. Que, cara, é fenomenal. Esse jogo aqui, se você ainda não jogou, é um dos melhores metrôs de vendas que você vai jogar na sua vida. Tanto de trilha sonora, Lego design, inimigos, design das pessoas mesmo. O estilinho dele ali, dos insetos, lore, história. É um jogo muito completo. Eu acho que seria um pecado eu colocar ele menos que S aqui, tá? Lords of the Fire. Lords of the Fire é um jogo que alguns colocariam aqui no topo. E outros colocariam lá embaixo. É um jogo que ele divide. Ele é meio 8 ou 80. Muita gente acha ele lento pra caramba, né? E outros gostam. Eu, particularmente, considero ele um Souls-like A. Tá? Muita gente vai achar que eu tô meio louco. Mas eu gosto bastante de Lords of the Fire. É porque, tipo, ele é um jogo muito lentão. O personagem é pesado, sabe? Eu, como sempre joguei muito de sets pesados em Dark Souls, Ravelzão, Ruiz, né? Eu me senti em casa jogando Lords of the Fire. Eu achei a movimentação do jogo muito boa. O estilo ali de movimentação esquiva. Tem uma física muito bem feita, sabe? Então, os personagens se movem bem pelo peso dele. Então, eu gostei do jogo. E uma coisa que eu observo muito são movimentações em jogos Souls, né? Então, eu coloco ele no ar aqui, tá? Não chega a CS, mas é um bom jogo. Ah, Mortal Shell. Mortal Shell, tipo, eu fico na dúvida. Eu vou colocar ele entre esses dois aqui. Eu achei ele muito bom. Ele tem alguns defeitinhos. Mas, eu vou colocar ele no ar. Sabe por quê? Porque eu vou considerar ele como um jogo de uma equipe pequena indie. E, para um jogo de uma equipe pequena indie, esse jogo faz um trabalho incrível. Também um jogo que dividiu um pouquinho. Teve gente que não gostou. Porque ele é mais lentão também, né? Só que ele tem umas mecânicas legais. Que é o fato de o personagem virar pedra no meio da luta. Isso dá uma abordagem diferente para o jogo. A movimentação, o combate, os inimigos, os chefes. Eu gostei bastante. Alguns cenários do jogo são muito bons. É um joguinho aí que, para o trabalho de uma equipe muito pequena, ele dá um show. Então, eu acho que ele merece estar aqui. Um Souls-like de respeito. Que deu uma certa impressionada na galera quando lançou. E eu gostei para caramba. Nioh. Nioh. Cara, S também. Nioh é excelente. Além de ele ser um jogo estilo Souls, ele tem o seu charme. Ele tem a sua forma, né? De ser mais lúter. De ter o seu estilo. Ao mesmo tempo que ele bebe da fonte Souls. Ele sabe inovar no meio Souls, né? De certa forma, ele inova. E faz um trabalho muito bem feito. Com o fato de, por exemplo, você gerenciar sua barra de estamina. De uma forma um pouco diferente do jogo Souls, né? Você podendo recuperar ela com o Ki e tal. Os drops, as formas que você joga, faz missões. Ele se diferencia nisso do Souls. Mas, ele é um jogo completo. Os mapas são muito bons. Tanto um quanto dois, tá? Que eu tô colocando os dois como um só. Os mapas são muito bons. Os chefes são da hora. O jogo tem uma dificuldade muito boa. É um jogo gostoso pra você rejogar e rejogar se você quiser. Tem uma longevidade excelente. É um dos excelentes jogos Souls. Tanto um quanto o dois, tá? Em seguida, temos o The Surge. Vou considerar também tanto um quanto dois. Dos mesmos criadores de Lords of the Fallen. Mas, pra mim, ele é B, tá? O The Surge, ele tem as características de movimentação boas. Tipo, Lords of the Fallen. Mas, é aquilo, mano. Eu já comentei aqui que eu não aguento muito jogos modernos ou futuristas, né? E o The Surge, a pegada futurista dele, não me prende tanto quanto um medieval. Que seria o Lords of the Fallen. Embora ele tenha mecânicas muito interessantes. Como você atacar peças da armadura robótica de alguns inimigos. E você ter partes mais fracas pra você atacar a cabeça, tronco, pernas e braços. É bem legal essa mecânica do jogo. Mas, em geral, eu prefiro Lords of the Fallen. Ele tem pouquinhos chefes. Os chefes não me chamam tanta atenção. A grande maioria deles. A temática do jogo não me prende tanto. Por isso que eu acho que ele fica aí, né? No meio ali. Em seguida, nós temos Death's Gambit. Death's Gambit é um joguinho que teve gente que gostou. Eu acho ele ser, tá? O Death's Gambit, ele poderia ser mais. Eu acho que faltou muita coisa no lançamento. Eu não sei como que tá a questão de conteúdo hoje. Porque eu joguei ele bem no lançamento. E depois eu realmente não encostei mais no jogo. Se os desenvolvedores correram atrás pra lançar mais coisa e tal. Mas tinha coisa que sentia meio maçante no Death's Gambit. Tinha coisa que você sentia que tava faltando. Precisava de um mais polimento. Pra deixar o joguinho mais redondinho. Eu senti que faltou isso. Não é um jogo ruim, mas também ele não é algo primoroso. É um daqueles jogos que depois que você jogou vários Metroidvanias. Ou seus likes de plataforma. Aí você pode pensar em pegar esse. Porque tem muitos melhores que ele, tá? Então basicamente é isso. Hellpoint. O Hellpoint eu preciso dar um adendo, tá? Eu não gostei de Hellpoint. E eu dropei. Então ele é um jogo aqui da lista. Diferente dos outros. Eu não zerei Hellpoint. Eu vou colocar ele no D. Mas com essa ressalva. De que eu não zerei. Mas eu não zerei porque o jogo não me prendeu. Também um Souls Futurista. Só que eu achei ele bem fraco. Ele não me deu nada de muito interessante. A movimentação não me atraiu tanto. Algo que eu prezo muito nesses jogos. Eu sei que também é uma desenvolvedora indie. Mas ele ficou abaixo do esperado. Então eu vou colocar ele no D. Mas com essa ressalva que eu não consegui zerar. Então, né? Não tem 100% de propriedade pra falar dele. Mas pela experiência que eu tive. Que eu joguei. Que eu joguei a beta dele. Eu joguei ele lá no Alpha. Na época. Né? E eu achei que ia melhorar alguma coisa. E eu não tive esse sentimento quando ele lançou. Tá? Então. É essa daí. Ele tá no D pra mim. Ashen. Ashen é um dos poucos Souls de mundo aberto. Que são bem legais. E Ashen, velho. É massa. Ashen. Eu fico na dúvida, sabe? Entre S e o A. Mas eu vou colocar ele no A. Ele é muito legal. Sério. A movimentação é muito boa. O mundo aberto dele é interessante. Ele até te induz a explorar. Ele não tem muito detalhe. Eu achava que precisava de ter um pouco mais de detalhe, assim. De construções. Áreas mais opcionais. Ele não tem muito disso. Ele tem coisas pra você achar no mapa espalhada. Né? Mas ele não tem. Tipo, dungeons que você encontra. A maioria que você encontra são as principais mesmo do jogo. Só que fora isso. Ele é bom. Ele tem um estilo artístico diferente. Mas ele é bem legal. Ele tem um combate bem feito. É um joguinho completo. É um joguinho que ficou um pouco esquecido. Eu acho que ele mereceria um pouco de atenção. Se não me engano, se você tem Xbox. Ele tem no Game Pass. Tem pro PC também. É um jogo bem legal. Se você procura um estilo Souls aí de mundo aberto. Ashen é uma ótima pedida. Tá? E de sequência, temos Remnants from the Ashes. Outro jogo que, cara, né? É um jogo que eu achava que não daria certo. Que é um estilo Souls com armas, né? Mas ele fez um trabalho muito bom. Ele merece A pra mim. Esse jogo fez um excelente trabalho como estilo Souls. Ele conseguiu fazer uma parada muito massa. Tá? Ele mesclou um combate que você tem a distância. Mas ao mesmo tempo você tem combate closer range. Você tem que ficar esquivando e usando as mecânicas Souls. Os mapas dele são um pouco abertos. Eles são interessantes. Tá? Ele tem chefes muito da hora. É um jogo muito bem feito. Foi uma surpresa porque eu não apostava muito nesse jogo. Por causa de um outro jogo que tá aqui embaixo. Talvez vocês já tenham visto. Mas esse aqui ele fez dar certo. Salting Century. Eu acho que quem acompanha o canal já sabe que ele vai vir bem aqui no S. Porque pra mim ele é o melhor jogo Souls-like. E tipo, ele se tirar o fato de que ele é um Metroidvania. O resto todo ele é Souls-like. Ele é o que muito se aproxima. Na maioria dos Metroidvania que eu joguei. Ele é o que mais se aproxima de Dark Souls. Sabe? Porque os Metroidvania tem uma coisa ou outra. Mas o Salting Century ele faz uma das coisas que o Dark Souls faz muito bem. Que é a variedade de armas. Algumas magias. E o Salting Century tem uma excelente variedade disso. Ele tem muita variedade de armas. Armas de armas com movesets diferentes. Armas apelonas. Ele é simplesmente muito bom nisso. Há também mapas. Chefes muito bem interessantes e diferentes. É um completo. É um completo. Ainda bem que vai lançar mais um. Eu fiquei bem feliz quando eles anunciaram. Porque esse aqui é realmente. É o Metroidvania Dark Souls legítimo. Basicamente. Então é um do que eu recomendo muito você jogar. Se você não jogou ainda. Tem review aqui no canal sobre inclusive. Então excelente. E aqui nós temos o Immortal Unchained. Esse aqui sem dúvidas é no D. E esse aqui é o motivo de eu ter ficado aqui. Com o pé atrás na época do Remnant. Porque esse também é um jogo estilo Souls. Que tinha a proposta de você usar Armitias a longa distância também. Só que esse diferente do Remnant. Ele não soube fazer o dever de casa. Ficou desbalanceado. Ficou ruim. E não era nem. Simplesmente só pelo fato do jogo ter ataque a sua distância. Eles não souberem usar isso. É porque realmente a espalhada era meio desbalanceada. O cenário era ruim. O cenário tinha vários negocinhos de armadilha no chão. Espalhado de uma forma muito aleatória. E que você simplesmente caia igual um tonto. Os inimigos eram meio desbalanceados. Meio zoados. Alguns chefes. Não funcionavam muito bem. Eles não conseguiram fazer um bom balanceamento desse jogo. Os gráficos eram meio esquisitinhos. No geral um jogo que não conseguiu fazer muito bem o dever de casa. E era uma inovação boa. Ele poderia ser perto de um Remnant. Ele não conseguiu fazer isso. Infelizmente. E aí ele ficou bem fraquinho. E por último nós temos o Necropolis. Eu joguei há muito tempo esse jogo. Então se eu errar algumas coisas me perdoe. Eu trouxe até vídeo dele no canal. Na época o canal era muito pequeno. Então faz muito tempo mesmo que eu joguei Necropolis. Coloco ele no C. Ele é um jogo só fraquinho. Eu acho ele um pouco fraco. É um jogo que você explora a Necropolis. Você vai descendo e vai explorando. Vai ficando mais difícil. Mas no geral ele é um jogo que fica enjoativo depois de um tempo. Eu senti ele ficar bem enjoativo. Repetitivo pra caramba. E acabou que ele não te prende tanto. Você meio que se arrasta ali pra querer terminar ele. E acaba ele engatando. O Necropolis eu achei ele bem fraquinho. Então eu acho que ele fica aqui no C. Não chega a ser um D. Mas ele fica aqui no C. Então basicamente esse aqui são os jogos. Solos aqui de acordo com o que eu acho. Sendo os piores dele o Hellpoint. Que eu não consegui terminar porque eu realmente não gostei do jogo. O Immortal Chained. Que é bem desbalanceado. Aí aqui vem o Esmarro Menno. Que é o Code Vain. Death's Game de Necropolis. Aqui vem o que está entre o bom e o ruimzinho. Que é o The Surge. E aqui vem os jogos que eu já considero bons. Que é o Lord of the Fire, Immortal Shell, Weston, Remnant. Que são excelentes. São muito bem feitos esses jogos. E vem o Therese. Que são as obras-primas aí. Que é o Satya Sanctur, Neo e o Hollow Knight. Se você quiser fazer o seu. Eu vou lembrar aqui de tentar compartilhar o link. Você pode criar o seu se você quiser me mandar lá no Twitter. Ou no Instagram. Os links estão aí na descrição. Então vocês podem me mandar lá. Se vocês quiserem fazer o próprio de vocês. Mas esse aqui é o meu. Se tivesse o Decay of Logos aqui. Colocaria ele no D também. Eu não gostei daquele jogo. Aquele jogo veio muito bugado. Coitado, coitado. Enfim, né? Esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de deixar seu like. Se inscrever no canal. Muito obrigado pela visualização, pessoal. Um grande beijo. Um grande abraço. Fico por aqui. Um beijo no Popô. É nóis. E fui!